Música 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 Sendo o que é o que é o que é. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A machine A machine A machine A machine A machine As expensive As a journey is Home is so small The further we fall Gang of divers Falling to the ether Hand-in-hand Fígertifes e balanças Tracendo a luz E constelación A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL